De acordo com o disposto no regimento interno do TJRS, é correto afirmar que há invalidez do magistrado, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória. Ter-se-á como comprovada sempre que, por incapacidade, se achar permanentemente inabilitado ou incompatibilizado para o exercício do cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 117. A invalidez do magistrado, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, ter-se-á como comprovada sempre que, por incapacidade, se achar permanentemente inabilitado ou incompatibilizado para o exercício do cargo.